Essa música é especial pra minha esposa Sandra, é pra você amor, ei paixão Fábio Braga Era só uma aventura e acabei me apaixonando Era uma noite apenas, mas o tempo foi passando Quando o vi tava envolvido, não tinha como deixar Hoje sou o seu marido, hoje vive aqui comigo, temos filha pra criar Juro que não me arrependo, florear tudo de novo Por minha felicidade sou capaz de entrar no fogo Não vivo de aparência nem no mundo de ilusão Hoje estou aqui feliz, vivendo essa paixão Juro que não me arrependo, florear tudo de novo Por minha felicidade sou capaz de entrar no fogo Não vivo de aparência nem no mundo de ilusão Hoje estou aqui feliz, vivendo essa paixão Era só uma aventura E acabei me apaixonando Era uma noite apenas Mas o tempo foi passando Quando o vi tava envolvido Não tinha como deixar Hoje sou o seu marido, hoje vive aqui comigo, temos filha pra criar Juro que não me arrependo, florear tudo de novo Por minha felicidade sou capaz de entrar no fogo Não vivo de aparência nem no mundo de ilusão Hoje estou aqui feliz, vivendo essa paixão Juro que não me arrependo, florear tudo de novo Por minha felicidade sou capaz de entrar no fogo Não vivo de aparência nem no mundo de ilusão Hoje estou aqui feliz, vivendo essa paixão Juro que não é algo o corpo Música Fundo... 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 Juro que não é esquecido Juro que não étable? Juro que não éierno Você não visitoria Juro que não é sentido Ela vai tecer Por minha felicidade é tecer Amém.